Arrancou hoje em Penacova o Festival da Lampreia, que irá decorrer durante o fim de semana. Um petisco apreciado por muitos e que de todo o país se deslocam até a este Conselho da Região Centro para saborear um prato único. Sim, é uma tradição que se mantém de o município de Penacova promover um almoço de Lampreia com um conjunto de individualidades e de pessoas que representam entidades da região, no sentido, obviamente, também de ajudar a promover e darmos a nota de que em Penacova sabemos receber e queremos receber bem todos e, portanto, acho que são pessoas que representam a região e é nesse sentido que este almoço continua a ser promovido. Está a haver bastante adesão e estamos a conseguir passar um bocadinho pela crise com este evento e com a Lampreia em Penacova. E, portanto, esperamos que este fim de semana se mantenha da mesma forma. O tempo está um bocadinho instável, mas eu acho que se tiver como está agora, acho que nos vai ajudar. Festival da Lampreia, este fim de semana, animar o Conselho de Penacova.